Olá, a Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria possui uma série de comissões permanentes, uma delas é a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Para saber mais sobre o que foi trabalhado nesse primeiro semestre e as funções desta comissão, conversamos agora com a vereadora Marina Calegaro, que preside a comissão. Vereadora, várias pautas estiveram na discussão da comissão durante esse primeiro semestre, uma delas é a questão da centro de referência ao autismo, o que foi tratado e em que situação está? É um prazer estar aqui conversando da nossa comissão de cidadania e direitos humanos. A pauta dos autistas foi uma pauta muito tratada dentro da comissão, né? E, inclusive, nós ouvimos a comunidade, a associação que existe aqui na cidade de familiares e amigos dos autistas para que a gente pudesse apresentar uma alternativa de uma política pública para o nosso município de Santa Maria. E, a partir desta construção, nós elaboramos um projeto de lei, sugestão, para a criação desse centro de referência para os autistas. E, também, a partir desta construção, apresentamos uma emenda no PPA que vai ser votada hoje para viabilizar financeiramente a criação desse centro. Isso tudo foi uma construção da comissão, feita também com a sociedade, que a gente deve sempre respaldar isso, porque o diálogo com a sociedade deve ser sempre presente, né? Para que a gente possa, de fato, efetivar uma política pública no nosso município. Outro tema bem presente nas reuniões, inclusive com visitas feitas pela comissão, foi a situação dos moradores de rua, né? Que aumentou muito essa população, inclusive teve alguns lugares que foram postos, vamos dizer, obstáculos. Esses moradores não podem mais se passar a noite. Como é que foi o trabalho da comissão nesse sentido? Nós também intensificamos esse trabalho, ouvindo todos os envolvidos, inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Social esteve aqui conosco, junto com as duas casas de passagem, a casa de passagem Maria Madalena e Mundo Novo, para que a gente pudesse apoiar eles nesta questão. Inclusive a comissão foi a campo, né? Na vacinação, para comunicar as pessoas do dia da vacinação, né? Porque a gente sabe da dificuldade, são moradores de rua, sequer tem um telefone e a gente foi, todos os vereadores, buscar essas pessoas para avisá-los. Acompanhamos também a vacinação e estamos ajudando nesta construção. Inclusive ontem, por conta do inverno rigoroso, a comissão também apoiou a ação da prefeitura na campanha que está tendo, né? Na caravana da solidariedade e estive ontem à noite nas duas casas de passagem aqui da cidade, para que a gente pudesse dar o apoio necessário nesse momento tão delicado. Então, o tema dos moradores de rua é um tema muito presente dentro da comissão, porque a gente sabe, né? Que as pessoas vulneráveis precisam do nosso apoio nesse momento tão difícil. Vereadora, são vários assuntos que estavam na pauta e continuam no segundo semestre. para a gente finalizar, e a questão do Conselho Municipal da Mulher, vai ter alguma alteração? Como é que está a comissão nesse sentido de atuação? Nós fizemos uma audiência pública, que foi uma solicitação do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e da própria coordenação da campanha 50-50, uma campanha por igualdade entre mulheres e homens. E a gente fez essa audiência, onde teve presença de muitas representações e da sociedade civil, aqui na Casa Legislativa, aonde nós demonstramos a necessidade da democratização desse Conselho. Abrir mais vagas para a sociedade, ser uma forma mais democrática do ingresso. Até porque os Conselhos são onde a gente analisa as políticas públicas para os municípios, e neste caso, voltada para as mulheres. E agora, estamos intensificando também o diálogo com as mulheres dos bairros, das vilas. Ontem tivemos na Arcele, que é uma associação de recicladores, onde tem uma presença efetiva de mulheres, para explicar para elas o que é um conselho, e que elas também estejam conosco nesta luta. E, com certeza, nós vamos logo, logo, apresentar uma proposta e sugestão ao prefeito municipal, com base nessa audiência pública que foi feita, e conversando também com a sociedade, como eu disse anteriormente, que é muito importante a opinião deles, para que a gente faça uma política pública efetiva no nosso município. Está bem, eu lhe agradeço, desejo um ótimo trabalho, e à frente da comissão, nesse segundo semestre, que as pautas continuam, elas não se esgotaram agora, nesse primeiro turno do ano, digamos assim. Não, pelo contrário, a nossa comissão tem sido uma comissão extremamente atuante, várias entidades, a própria Universidade Federal de Santa Maria já nos procurou, o Observatório de Direitos Humanos da Universidade também já esteve aqui. Então, o nosso trabalho vai ser mais intenso no segundo semestre, para que a gente possa apresentar, no final do ano, um relatório final, e com algo de concreto, que tem sido executado por essa comissão. Está bom, muito obrigada. Você continua acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores, e das comissões permanentes, de um modo geral, aqui no site da Câmara de Vereadores, nas nossas redes sociais, e na TV Câmara, canal 18.2. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti